Olá, uma sugestão de alguns exercícios a pares. Então vamos colocar a posição de agachamento e vamos bater com a mão contrária. Durante 20 segundos ficamos nesta posição. Após 20 segundos, descansamos 10. Três, colocamos em prancha e vamos fazer o mesmo movimento com os braços, tocando a mão contrária. 10 segundos. Após 20 segundos, passamos para a posição da bicicleta. Pé com pé e vamos balar como se estivéssemos a andar na bicicleta. 20 segundos e descansamos 10. Poderemos repetir isto 3 vezes. Foram algumas sugestões de exercícios simples para fazermos com os nossos filhos, com o nosso marido.